E a gente tá igual, Gigi! Deixa o um biquinho de fora aqui, cara! Ele sai, a barraca cai. Olha isso. Quase que a gente ia perder o Natal. Olha que lindo! Meu Deus do céu! Oi! Começando mais um vlog. Vlog de quem? Da Gigi! Sabadão. E a gente tá aqui andando de motoca no prédio. Vamos brincar no parquinho, né? Vamos ficar um tempo por aqui. Porque o papai tá fazendo o que em casa? Bagunça. Bagunça! É, o papai tá fazendo bagunça. Tem um pintor em casa. É, junto com o Leandro lá pra pintar, enfim, a parte que a gente tá reformando lá da sala. E aí sujeira, poeira e tal. E a gente dormimos um pouquinho mais hoje, até um pouquinho mais tarde. Agora ela tomou um café da manhã. O que você comeu de café da manhã? Rodinho! Não! Pudim de... De... Chia! Chia! Pudim de chia com cereja. E agora a gente tá por aqui. Hoje tem aniversário... Da Júlia! Da Júlia! E Natal! Na casa da tia Mônica. Mônica! É! Você vai entrar? Pode! Pode! Vai entrar na piscina de bolinha? Chineiro! É, vai de chinelinha, tá bom? Você quer ir lá em cima? É! É? É! Cadê o beijo? Cadê o macaco? Ih, cadê o macaco? Não tá aí. Tá aqui. Tá ali. Esse macaco é sujo? Não, não tá limpo. Não tá limpo, não. Sujo. Tá sujo. É uma pelúcia. Tá sujo. É limpo. O que? É limpo. Tem que dar banho nele. Vamos lá, pular. Vem. Tira. Como tá? Agora eu vou fazer assim, ó. Fica no pé só. Levanta por pé. Então, deixa o chão. Isso. Aí eu vou fazer você, ó. Pula. 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 Coim. 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 Agora eu vou pular. Põe o pé aqui. Põe o pé aqui. Põe o pé aqui. Põe o pé aqui. E um aqui. Põe o pé aqui no roda. Ih, chegou do céu. Agora eu vou agir. Agora é a mamãe. Olha, a mamãe fica lá. A mamãe. Ó. Vai, é, Gigi. É a amarelinha, filha. Mamãe, vem cá. A mamãe fica muito em baraninha. Corre. Vai. Vai. Tá achando graça Vamos ver o livro João e o pé de feijão Consegui sentar Posso ler para você? Vem cá, meu colo E essa roupa não deve ficar aqui? A gente lê aqui, tá bom? João e o pé de feijão João escalou o pé de feijão E encontrou um castelo Onde vivia um casal de gigantes Ovo 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 da galinha Ovo da galinha Porque era de ouro É, a galinha aqui, ó Como que a galinha faz? Oca E a vaca? Mu Mu Pra cá Mu Pra lá Faz mu Mu Pra todo lado E aí O cabalinho Gostou do livro? Você quer ver mais? Você quer ver mais? O pateta O pateta O livro do pateta O livro do pateta Não faz nem o livro do pateta Você já viu o livro do pateta aqui? Não Vamos ver que livros que tem, ó Esse Ai, olha aqui Tem da Rapunzel Tem o mundo inteiro Você pode ser meu amigo Você pode ser meu amigo Tatu Balão Até as princesas soltam pum Ih, Gigi Até as princesas soltam pum Você quer esse daí? O ratinho O morango vermelho maduro E o grande urso esfomeado Vamos ler esse aí? Olha Olha O camaleão Você gosta do camaleão, né? Aqui, ó Tem outro desse Vamos ler esse? Quem é esse grandão? O moço grandão O moço grandão? E a Gigi não tem medo, né? Olha Você tem medo do moço grandão? Mas não precisa, né? Por que não precisa ter medo? Eu Fala, porque eu tô com a minha mamãe Mãe Olha Olha, tem mais moço grandão Gigi Deixa eu ver seu lookinho Pro aniversário Ai, que linda Tem o look da gato O look da gato O que que tem no seu vestido? Borboleta Borboleta De que cor? De que cor é a borboleta? Laranja Laranja Que mais? Tem azul Esse daqui a gente vai guardar depois E amarelo Bom, depois de brincar um montão Lá embaixo com a Gigi Eu vim me arrumar Coloquei Mantive o look Só acrescentei Acessórios Arrumei o cabelo Tô adorando fazer o cabelo assim, gente Com triondas Só que eu fiz um meio preso hoje, né? Aniversário Vou ficar atrás da Gigi Fiz uma make E partiu Aniversário De criança Calor Calor Vocês não estão entendendo Bora Gente, já voltamos do aniversário Não filmei nada pra não ficar mostrando as outras crianças e tal, né? E porque eu fui sozinha, né? O Lili ficou lá cuidando do pintor, da obra e tal E aí eu mal peguei meu celular Porque essa aqui, ó Não para Tinha monitor Aí tava pra lá e pra cá E vai, volta e faz comer E troca a fralda Mas ó Olha como ela tá indo embora da festa Acabou de entrar no carro Desmaiar Não, ela entrou no carro e Pfff Eu vi uns 3 minutos 5 minutos Provavelmente E assim A soneca dela é muito mais cedo Seria antes da festa, na verdade Mas a gente acordou mais tarde hoje E eu queria que ela fizesse a soneca mais tarde Porque vai ter a festa O Natal E o Natal começa tipo às 8, 7, 8 da noite Então vai até mais tarde também, né? Se ela dorme às 8, 8 e meia Ela não ia aguentar Então eu fiz isso pra dar essa esticadinha Então agora ela vai acordar com a energia total Carregada Deixa eu ver o look da gata De Natal antecipado Dá uma voltinha Calça branca A blusa Gigi que escolheu de morango Bolsa vermelha O laço a Gigi que escolheu Vermelho E quem escolheu a botinha? Esse é o Starp rosa A Gigi Olha o estilo da gata E quem tá com o look igual? Calça branca Sapato rosa Deixa eu ver o sapato Que ela escolheu Blusa branca com moranguinho Deixa eu ver o morango A mamãe também tá com blusa branca com moranguinho Bolsa vermelha E brilho Tem brilho aqui? Bolsa vermelha E a gente tá igual, Gigi! Igual Igual Tá linda Gente, sabe qual que é o melhor desse look? Que eu não tinha pensado em colocar uma roupa igual a dela Na verdade quem escolheu a blusa dela de morango foi ela Eu tinha escolhido só a calça Ela escolheu o sapato e o laço na cabeça Mas eu pensei no laço vermelho E falei, Gigi, ajuda a escolher a minha roupa E ela falou, blusa de morango Aí eu lembrei que eu tinha uma blusa de morango Gigi, chegamos pro Natal? Falei, eu já vi o Papai Noel, né? Você viu o Papai Noel? Chegamos aqui pro nosso Natal antecipado O Lê já colocou os nossos presentes de Amigo Secreto E aqui temos a mesa Olha essa mesa, gente! Ai, que graça! É o Mickey! Temos a mesa Minha tia faz todo ano a comida, as entradas, o tudo Ó, temos aqui entradinhas Nossa, essa aqui de catupiry tá bem bonita, hein? Essa, Gigi, essa daí é muito boa Essa é muito boa Já tô cheinho, já Tanto que eu corri já Vamos fazer o Amigo Secreto por aqui E a Gigi que vai começar Ó, Gigi, eu vou começar a você Você tem que falar o que eu falo pra você, tá bom? Você vai ver o que o Secreto é? Fala Que que é, Gigi? Quero saber O que que é? Não vai falar? Então, posso que você entregue o presente pra quem não falar? Papai Lê Papai Lê? Ó, deixa aqui um minutinho, fica de pé Espera que você rima sofrada Esse tamanho vai ser Vai ser Pijama É pra mim Tira a titia Puxa Tá duro, tá duro Tá duro É, tá duro Ó Ó Ó Mais um Puxa, puxa 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 Mais outro Olha O mais engraçado que essa clara Lacoste, Tânia e Bulhões É Tá chique esse Amigo Secreto É demais, né? É Aqui, Gigi Um Dois Três e Ah, já sei Pô, porra da caixa Olha que eu ganhei Obrigado, Gigi Você que escolheu, Gigi Bom, hoje a gente vai escolher um Não é muito secreto Obrigado, aê Não como pijama Eu vou pijama do Gui aí, ó Mesmo secreto Pede coisas Não quero mais na minha casa Copo Stanley Ih, caralho Marmelada, hein Meu Deus Cueca nova Certeza Cuequinha nova Não, já tem três Vem cá Mas aí, ó É que é diferente É pra cerveja Não é Mas todo mundo usa Peraí, peraí Eu ganhei esse Eu vou explicar O que é isso? Diferente Só ele coube, entendeu? Então cobrou um só pra ele Que isso? É um negocinho de quebrar o ovo, é esse? Que que deu? É a casa do ovo Só daquele ovo Caraca Isso que o ticket era, pô, era o que o ticket? R$30,00 o ticket? Ó, caraca Rapaz É, dois Aí sim É o copo de ovo da Tânia Bulhões Você pediu, velho? Nossa Caraca Eu não comprei o copo, gente Eu não comprei o copo, gente Eu não comprei o copo A expectativa estava lá no alto É outro Opa Olha 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 Aí sim Melhor que o copo Minha cara Tem que ter mais o copo, né? Lá dentro Ele quer o copo Amigo Amiga Secreta Não mora aqui em São Paulo Ih 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 Tem bastante gente que não mora em São Paulo Tem o Gui Tem a Manu Tem a Nina Tem a avó Mas também não mora no interior Ih Ih É da praia, então É a Caissara É a nossa praia Ah, praia Espero que seja certa, né? Olha Olha Caraca Ok Ah, mas não foi aqui mais uma sugestão Está com cara de pijama, isso aí É o cara de pijama É o cara de pijama É o cara de pijama Ah Ah É o cara de pijama Mentira Nina É sério isso que você fez isso? Gente, só pra contextualizar vocês O Gui pediu várias coisas De opção E a Nina É lógico, pô, tá lá agora no interior E a Nina mandou no grupo Falou, gente, não, ele Ele precisa de pijama Ele falou, não, pijama eu não quero lá no grupo E aí Ixi, Maria E é um pijama mesmo, olha lá A cara dele Calma, calma, é um pijama lindo Pro Zeus arrastar no chão E uma camiseta branca Isso aqui é Deixa um pijama de fora aqui Deixa um pijama de fora Deixa um piquinho de fora É o papai noel É o papai noel Fazer sucesso, hein? Piquinho, amor? Pura Piquinho, é isso? Coloca aí, gente, só pra gente Coloca por cima Deixa eu ver Coloca por cima Vai, vai, vai 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 Caralho É aquelas Panejenta de compressão Mas deixa eu comprei Maiorzinho Pronto Ai, caralho Boa Porra, esse aqui também tá Só reclama Só reclama Só reclama Ai, caraca Ah, essa daí entra Não deixa os meus amassar no chão, tá bom? Me deu por recomendação Isso mesmo Ai, não Porque esse pijama dele fica tudo pra fazer Os meus pegam Amiga secreta É mais nova do que eu É Eu, será que eu Tem cabelo longo Ihhh A Malu já foi Só sobrou duas ali, hein Só sobrou a Carol Olha a Safia, hein Eu acho Ela tem olho claro Ih, aí lascou, hein Calma aí É, então E que mais? Pediu algo Meio específico A Safia Deve ter cílio Não foi possível achar Ninguém vai pegar o que pediu É a Safia Aê, Safia Outro pijama Mais um pijama Mais um pijama É um chinelo Aí Nossa, gente Não achou, mas tá recheada, né O que? É um capricho Olha o que é isso Mostra aqui Ah, chique Eu achava que era um sofrador do Guia A pessoa que eu tirei Não mora mais em São Paulo Ihhh Ihhh Tem duas agora, hein Agora Acho que só Só vou eu Ihhh, Anília Matou Tá louco, meu Eu tô usando brinco Nossa, é linda A gente tá bem levinha A gente tá bem levinha A gente tá A gente tá A gente tá A gente tá Eu adorei o indicador É fácil É só pra dor Gente, elas capricham muito As embalagens É, é, é Eu vou tentar outra Nossa, comeu o tamanho da caixa Ele já foi pra uma caixa Olha 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 Que lindo Pra mostrar o final do ano Lá em casa Bem confortável Aí sim, hein Chique Minha senhora vai falar Da minha amiga secreta Ó, você vai falar assim Deixa eu pensar Quem falta? Eu 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 tô de mão vazia ainda Eu tô de mão vazia Gigi, falta Gigi Falta Gigi também Falta Gigi Ih, pode ter Gigi Falta Gigi Vai ser a última Ai, gente Ela começou Vai, recolo Ai, meu Deus A minha amiga secreta Fez uma coisa muito incrível recentemente Ih, fui eu O que você fez? Eu não sei Você não foi você A minha amiga secreta A minha amiga secreta Mora bem pertinho daqui Ih, eu moro aqui, né A minha amiga secreta Pode Quem que é, Gigi? Quem que é, Gigi? É a família Tá demais, hein Amigo secreta É chique Nossa, dá uma torteira Pra alguém Com estilo Tirar Não, é Tenta para os homens Eu tô ferrada Que eu não Não especifiquei Olha Olha Ok Se fosse os homens Ia ser um pouquinho Ah, o cabelo Ah, o cabelo Você falou Recente Ah, faz dois anos Esse calendário Meu Deus do céu Minha amiga Ou meu amigo Secreto Fez uma lista específica Ai, meu Deus Ixi, Maria Ih, deu pra comprar As coisas da lista Eu já aproveitei E já deu pra gente De Natal juntos Ih, mano Sou eu, então Sou eu? Eu tava pedindo um fone de ouvido Que tava necessitado também É, Gui, eu ri de você Caraca, velho Caraca Porra, agora tem vinho É coisa chique, hein, cara Nossa, meu Recheado Uma camisa Vou até chegar mais perto Aqui, ó Pediu uma polo branca Deu uma polo nude Apolinho nude Com neve estilo Apolinho branca Caraca, moça Arrasou, hein Porra, já dá pro ano inteiro Já dá pra dois mil e vinte e quatro Não precisa nem comprar mais nada Tô bolado já Arrasou Agora o Leandro Vai lá ajudar o papai, Gigi Vem cá, Gigi Não? Vamos lá Meu amigo Minha amiga secreta Olha, eu procurei um negócio lá Que mandou lá Um link Falei, pô Tá dentro do ticket, né? Aí fui comprar Falei, que ar de ticket é esse aí? Que negócio não passou Falei, olha só Mas essa Mas essa pessoa merece, cara Merece E aí eu fui comprar Era bem específico Eu acho que vai... Não sei se a pessoa vai gostar Espero que sim Eu acho que é a vó Será? A vó só pede coisa cara? Então é sua, vó! A vó só pede coisa fora no valor É verdade Ninguém quer tirar a vó Porque ela nunca pede dentro, né? Ninguém quer tirar a vó Porque ela nunca pede dentro do valor Ainda que mandou Do embalosa a cara Não, ela pediu uma calça De poliamida De preta De serra Eu juro que eu ia pôr A vó pede de volta Caiu pro Leandro Eu nem sei o que ele comprou O que que é? A calça também, ó Abre Não tinha A cor específica Você pinicou? Ah, é Aí eu peguei uma cor Próxima do que tinha Mas qualquer coisa Dá pra trocar Entendeu? Ajuda, vai, amor Não era tão cara Não Por que não é tão cara? Ah, é uma sandália Olha A minha amiga secreta Ela pediu umas coisas também específicas Específicas Aí eu comprei uma coisa que eu achava que era ótimo Ignorou o pedido É uma coisa que ela tava precisando Nossa, ela não tem É pijama É a... É É Aí, obrigada O que que está faltando? Fala pra mim aqui Abre pra gente descobrir também Vamos descobrir, vamos descobrir É um LP É um LP? É um monte de coisa Mandou um monte de opção Bandei uma blusinha Bandei um monte de coisa Não pegou nenhum Esse aí tá difícil Ai, Carol Mandou as oito opções Não, mas nem muito não Ixi, peraí, gente Tem que dar um... É um cartão É um cartão É uma foto Ai, uma foto Ixi Porta-retrato Olha só De treino Do Tracking Field Vamos ver Uma meia Aê Aê Ai, irritado, né Abriu ali do outro lado Chuquinha de cabelo Ah, foi a gozinha Ai, Dizia, que eu pedi É, ela pediu Aê Agora, acho que Pra encerrar o ciclo, né Agora é fogo no parquinho Porque... Tá, a minha amiga secreta Já tá na cara Mas ela é a mais estilosa Da família E ela é novata Pequenininha Então eu quis dar uma Incrementada, entendeu Eu comprei Peraí, deixa eu... Vem cá, Dizia, é você, né Aê 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 Agora é o seu É um presente Ó Ó o presente da Gigi É um presente Pra Gigi, filha Ó Vamos entrar Vamos abrir O seu presente Puxa aqui, ó Puxa Puxa o papel O que? Rasga aí Pode rasgar esse Pode rasgar É o papel Ah, papai não é Você viu? Vamos abrir aqui, ó Olha o que tem aqui O que é isso? E Gigi, o que é isso? Puxa, puxa 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 Ó Ah Você viu? O que que é isso? É É um castelo Tem mais, quer ver? Nossa Segurei Que legal É uma barraquinha de castelo Tem esse aqui Que joia Meu Deus Tira a grinha da música Esse é grandão Tira a grinha da música Ó, deixa que eu seguro pra você Abre o presente Abre o presente, Gigi Puxa aqui, ó Ixi, peraí que tá muito lacrado Puxa, puxa Puxa, puxa Embaixo são suja Então pra colocar Dentro da barraca Mentira Ah não, Carol Eu quero Puxa 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 Ano que vem Tem que pagar os 25 lá, hein Pra gente fazer Mentira Olha isso, cara 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 Essa eu mandei bem, né Olha isso, cara Olha isso, cara Abraça, Carol Agradecer 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 Fala Obrigada, Carol Agradece a Carol, Gigi Dá um abraço Ela que te deu isso Vou fazer uma fatinha, ó Vamos montar essa batata Vamos montar a barraca Que joia, filha Olha só É maior do que eu esperava Nossa, grande Essa banana Aqui, ó Então, aí tem que Olha isso, aqui, ó Aí você bota a baleinha Crescente da batata Tá vendo? Peraí, Gigi É uma batata É uma batata Ela já quente Oi, Gigi Ela já tá dentro Cadê a Gigi na janela? Cadê a Gigi? Gigi Você ganhou uma barraca De castelo Entra lá, entra lá Ela tá sendo sustentada pela Carol Entra lá, entra lá Eu, cadê você aí? Ai, você gostou da sua barraca? Gostou? Tá rolando uma montagem aqui Leandro sofrendo dentro da barraquinha Ah, mas você não gosta aqui de colado Ah, vai Tem o quê? Montando e a Fabi colando aqui a penteadeira Ai, que lindo, Gigi É das princesas Quem é essa? Ariel Ariel Qual é a sua princesa favorita? São muitas, né? E as bolas? A bola não soltou, né? Gostou muito Ai, gente, eu ia dar isso de presente de Natal Agora o que eu vou dar? Dá mais bolinha Ai, vou dar bolinha Ela vai gostar Ferrou, ferrou Acabou? Acho que sim Pode abrir? Ai, ele sai, a barraca cai A barraca tem que esperar muito Pode ser A barraca está pronta Ficou pronto A barraca está pronta, Gigi Gigi, está pronta a barraca da Gigi Vai lá, vai lá Oi, vai lá Pode, entra lá primeiro Entra lá, hein Ih, ela vai entrar com as bolinhas Deixa aí Entra aí, entra, hein? Dá pra dobrar, ó Dá pra dobrar, ó Dá pra dobrar, ó Enrola aí, ó Enrola aí, ele amarra, amor É, ele tem um negocinho Nossa, você vai curar as bolinhas? Você quer as bolinhas? Vamos colocar a bolinha? Pode abrir? Olha, gente Olha o cara Oi, Gigi Oi 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 Olha a bolinha aqui, ó Olha as bolinhas Joga a bolinha Vira a bolinha, Gigi Vira a bolinha Desculpa Vira, vira Vira Vira, viu? Uhul O pai já está pensando aqui Como fazer uma bandeirinha Pra não sair Segurar, pra não sair Abre lá, papai O resto das bolinhas Que não está caindo Tira pra você Olha o secador É de mentirinha, viu, gente A Giovana deixou bem claro Ela já deixou bem claro É de mentirinha Ó, Gigi Pronto Você quer o secador? Você quer o secador? Você quer bolinha? Você quer o secador? Quer tudo, né? Espera aí que eu vou te dar Você amou, Gigi? Amou? É linda? Linta a barraca? É um batom isso aí? Batom passa aonde? Muito bem E esse daqui? Esse daqui é o esmalte Onde que passa o esmalte? Na unha Isso E esse daqui, ó O que faz isso? Hã? É cabelo Cabelo? Muito bem E esse daqui? Pente Cabelo Pente? Cabelo e não pente Ai, que louca Olha só Abil Abil Esse é o creminho Creminho? Passa aonde o creminho? Na mão Na mão, e ó Gostou? Gostou, Gigi? Ai, você acha a pinha de cabelo também Não respondeu, mas Não gostou, não Imagina Vai quebrilhinho, gente É Agora é hora de jantar A nossa mesa tem até brilhos e velas Ó Olha o foguinho da nossa vela A Gigi Ó Tem até uma velinha de foguinho aqui, ó Ela balança? Ela balança E O que que temos no nosso menu de hoje? Arroz com passas Pra Gigi Pra Gigi farofa Batata ao murro É ao murro? Acho que é É Chama isso E esse macarrão? Com aspargos e Qual que é o parma lá? Presunto e parma E Peru Peru? Não Chester Ó, já temos sobremesa aqui Torta de limão E banoffee Olha isso Tudo comprado Ninguém fez aqui, não As sobremesas eram minas, nem nós E comprou a banoffee mini Mini e banoffee Bom dia Bom dia Não põe o pé Não põe o pé aí, né Meu amudinho Fala Quem fez xixi na privada ontem? A Gigi Quem fez cocô na privada hoje? A Gigi A gente tá começando a incentivar o desfraude Tentar aproveitar este verão Gigi já dá alguns sinais Se incomoda com a fralda Avisa quando vai fazer Ou às vezes depois que fez Mas às vezes ela avisa antes de fazer E se incomoda A hora que ela faz Coloca que troca na hora Fica tentando arrancar às vezes Então ela já tá dando alguns sinais E aí a gente tá incentivando Eu tô incentivando Sem forçar nem nada Assim Então tipo ontem A gente acordou Eu tirei a fralda dela Coloquei ela na privada Com o redutor de assento Ela fez xixi Show Coloquei a fralda Aí hoje coloquei Ela não fez nada Aí eu falei Vamos colocar uma calcinha Em vez de fralda Só que você tem que me avisar Antes de fazer xixi e cocô Beleza Aí a gente tava aqui comendo Aí ela copou Aí a gente correu pra privada E ela fez cocô na privada E tá de falsinha Então Vamos ver Mas pode ser que vai vazar, né Não pretendo fazer o noturno, tá Porque de noite Ela ainda faz muito xixi na fralda Então a minha intenção Nesse verão Se rolar Até a volta às aulas É ela desfraudar o diurno Mas no turno Papai já chegou? Ih, esqueci o negócio, Gigi É desfraudar o diurno Mas não o noturno Papai já chegou? Ah, agora eu vou sair de novo Vou pegar só um carro Bom? E a festa ontem Na casa da Tia Mônica Foi legal? Foi, né? E a Gigi comeu um montão E ganhou um monte de presente Do amigo secreto ontem Né? Da Carol Você ganhou um monte de presente da Carol O que a Gigi ganhou? Você lembra? Cabana Cheia de bolinha E a penteadeira Foi a Carol que deu Não, gente Vocês não estão entendendo A Leanda acaba de me ligar Ele saiu Pra comprar os petiscos As coisas que a gente tem que levar No Natal antecipado Que a gente tem hoje Aí ele falou Amor Não é no jantar O Natal é no almoço Gente Estão 10 horas da manhã Ou seja Eu vou tomar banho Dar banho na Gigi Começar a me arrumar correndo Esquece esse rolê da fralda A gente já já vai ter que sair Foi eu fazer hoje o dia inteiro Até tipo A noite a gente ia pro negócio Quase que a gente ia perder o Natal Simples assim Prontinha Olha o lookinho Também tá de vestido Prontinha pro Natal Que a gente tava achando Que era de noite Mas é na hora do almoço E detalhe Agora pronta Linda, cheirosa Nem parece que fez um cocô Na calcinha Socorro, gente Vocês não estão entendendo O caos que foi Mas faz parte, né Vai acontecer muito mais ainda Amor E aí Deu certo no final das contas? Não Leandro me liga Tipo Vai A gente tem que Era 10 da manhã Sei lá que horas era É meio-dia E chegamos aqui Meio-dia Saquiliana tá desde que a gente chegou Cortando os frios Eu trouxe as coisas pra fazer aqui Na casa do meu tio Mas fomos os primeiros a chegar Eu fiquei reencarregada do petisco Que tem que ser logo no começo Foi sobremesa Chegava mais tarde Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Olha só Esse não foi o Lê Mas aqui, ó Os queijinhos O salame Tudo Temos os aperitivos Olha a Gigi brincando com água Só de fralda Brincando com água Estão tudo se molhando Aqui, ó Molha nas plantas A planta já tá toda afogada Gigi Gigi Ela tá pondo medo no buraquinho Gigi, Gigi Olha o que eu vou molhar a salãozinha Gigi, o que vai acontecer? Amigo ladrão Ele ficou sem presente Ele abre de novo É Aí ele abre de novo Aí ele abre Se um quiser Ao invés de no monte roubar o do dois Ele pode? Não Não É o mesmo É o mesmo dele Não pode roubar o mesmo A treta da negra A treta da negra Olha o que o Rafael falou Se chegar lá no número 5 Alguém roubou? Vamos tirar o papel Vai E os papéis É esse Por ordem de idade Vai Vamos tirar o papel Ai, só vai Meu Deus do céu Ninguém escuta nada Cada um Cada um tem o seu Gigi te explica É Ó Cuidado pra pegar Ela entendeu Vamos só Vai Eu que vou escolher Tá difícil, hein Ô Vini, você entendeu? Não Tem Tem três regras do jogo Não é muito difícil Como é que ninguém fica quieto, mano? Agora o Leandro vai pegar Deixa eu ver aqui Deixa eu abrir o Deixa eu abrir o Número 1 Puta, sacanagem Tá top Tá top Tá top Tá aí, mãe Tá aí, só aí Não, para Não, para Não, para Não, para Não, para Não, para Não, a galera só dá coisa de bebida, né Só dá coisa de bebida Amor, a gente quer abrir Ooooooooh Gigi, ó, joga o papel no chão Fica Sabe aqui O que é isso que tá aí lendo? Ah, marmelada 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 Mamãe Mãe Filho, vem aqui pro lado Uoooooooh Tá bom A sacola foi aqui A sacola já é essa A sacola já é essa Tira a mão aí, mano É, faz parte É embalagem Joga embaixo da mesa É embalagem É embalagem Põe aqui no meu peito Aqui, ó Aqui, ó Ó, Gigi Mota até a gente, Gigi Puxa, puxa isso aqui Baixa, baixa Oh Ah, foi na mesma loja, hein Ah, o banco de café Tem café aqui também, hein É café? Torra média Ó Alepantinho Alepantinho Por favor, Niki Chifras para café, ó Ó Ó Cala, gente Cala, gente Ah, mas é por consumo esse presente Vai devagar, viu É baseado em consumo Ah, mas perdeu o primeiro presente ali Calma Aqui é um É, pô É duplo É duplo É duplo Vai, arrasou, hein Arrasou Apresentaço O filtro vai ser desejado O filtro de café aí, ó Eu vou pegar cerveja Olha lá, mano O filtro é top, ó Tá atrasado Porque eu vou qualquer coisa em casa É É Então, mas Só me a conta Café 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 Tesoura, por favor Chifras Chifras Eu quero ver se não vai ser roubado esse daí, viu Esse daí tá prometendo Eeeeeee Nossa senhora Sabe por que ele chegou atrás da gente, atento? Porque ele tava fazendo isso Nossa É o iPhone É o iPhone 14 Olha lá É isso aí É isso aí É o bicho, gente Ah, café Uh, saca-rolha Café Ô, elétrico, dico Oi? É elétrico pra vinho Viu? Olha lá Arrasou, ó Viu? Tá ligado Ela vai ser tudo Vai funcionar É Ela tá desvalorizando Porque acha que eu vou roubar dela Ah Isso é o 12 Já era Esse aqui eu já tive Ah, olha aí Esse aqui eu já tive Funciona duas vezes e pá E já era É, é horrível, né? Aham Você deu sorte A gente não fez Ainda bem Ainda bem Pijaminha 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 Então me dá o café O café Vai, fica com vontade Eu vou arrumar o pijão Eu vou arrumar o pijão A máfia A máfia aqui Olha só, meu Ó, aí sim, hein Gostei Quer trocar? Papai Noel Olha que lindo Papai Noel Deixa eu segurar esse pra você Olha só Papai Noel Papai Noel Papai Noel Quer dar um abraço Quer dar um abraço nele? Quer dar oi? Papai Noel Dá oi, Papai Noel Muito sol País tropical É, papai Noel Papai Noel Não conseguiu pegar Vai, cara É, papai Noel Deixa eu ler pra Papai Noel Papai Noel Papai Noel Papai Noel É, pra mim Vocês foram criaturas Muito boas Gente, eu tô acabada Hoje já é segunda Ontem Lá no Natal Antecipado Da família do Lê Teve Amigo Ladrão Depois teve Papai Noel Será que eu filmei o Papai Noel? Acho que eu filmei O Lê filmou E a gente Tipo assim Foi deu almoço Que a gente achou que não era almoço A gente achou que era jantar Foi desde o almoço Até tipo Dez horas da noite A gente foi embora de lá Dez horas da noite Eu tava Simplesmente Acabada Porque a gente já tinha tido Festinha De aniversário E Natal No dia anterior Então eu tava Sem energias já Fora que eu acho Que a minha sinusite Tá atacadíssima Tô super congestionada Tô com uma super dor De cabeça aqui Eu voltei pra casa ontem Com muita dor de cabeça Tipo até falei Meu Eu vou deitar e dormir Você faz ela dormir Tava acabada E hoje eu vou até Dar uma passadinha No PS Porque eu acho Que a minha sinusite Tá muito forte E eu não melhoro Então preciso entrar Com algum antibiótico Provavelmente Alguma coisa assim Enfim Mas uma coisa Que eu queria dizer Pra vocês é Se vocês tem família grande Ou tem família Que uma parte mora Numa cidade Outra parte mora Em outra Uma parte mora No interior Uma parte mora Na praia Enfim Ou tem a sua família Tem a família do marido E não dá pra passar Todo mundo junto Faça o Natal antecipado Porque é muito legal A gente faz Como se fosse O dia do Natal Então Cada um leva uma comida A gente monta Como se fosse A ceia do Natal Tanto na minha tia Quanto no Natal Da família do Lei Aí faz amigo secreto Ou amigo ladrão Na da minha tia não Mas a da família do Lei Teve até uma Pai Noel Por causa das crianças Então a gente faz Como se fosse O dia do Natal mesmo E o que é legal Que você comemora Natal Várias vezes Não tem só um dia Então a gente comemorou Ontem Sábado e domingo E agora semana que vem Que realmente é Natal A gente vai comemorar O dia 24 e o dia 25 Do Natal Então É isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar aí o vlog Do final de semana Um pouquinho dos Natais Antecipados Próximo Natal Vai ser no reality Então aguardem aí Beijinhos Deixa um joinha nesse vídeo Se inscreve no canal Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON